Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui na EBD Escola Bíblica Domenical no segundo trimestre de 2023, na revista da CPAD Adultos, e o tema é o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Estamos aqui na Escola Bíblica Domenical do segundo trimestre de 2023, e esta daqui é a lição 1, quando a família age por conta própria. O nosso texto-aulo está em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome, Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto. E a nossa verdade prática diz o seguinte, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Meus caros e queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, e também do capítulo 16, versículo 1 ao 5. E nós vamos fazer aqui um resumo da leitura bíblica em classe, com uma breve exegese explicativa aqui para você. A história de Abraão e Sarai é uma das mais importantes da Bíblia. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra natal e prometeu que ele se tornaria uma grande nação e uma bênção para os outros. No entanto, Sarai era estéreo e não conseguia ter filhos. Então, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, como esposa para Abraão, na esperança de ter um filho por meio dela. Agar engravidou e começou a desprezar Sarai e culpou Abraão pelo comportamento de Agar. Sarai pediu que Deus julgasse entre eles. A história destaca a luta de Abraão e Sarai para seguir a vontade de Deus e as consequências das suas escolhas humanas. É uma história que ensina a importância de confiar em Deus e de seguir os seus planos, mesmo quando eles parecem impossíveis. O filho prometido, Isaac, é fundamental para a história bíblica do povo de Israel. Ele foi o filho que Deus prometeu a Abraão e Sarai e sua história é cheia de simbolismo e significado. Isaac representou a promessa de Deus de uma nação que seria abençoada e frutífera e a sua descendência continuou a ser um povo especial para Deus. A história bíblica de Abraão e Sarai é um lembrete de que mesmo quando enfrentamos dificuldades e obstáculos aparentemente insuperáveis, podemos confiar em Deus para nos ajudar a superá-los. Ele tem um plano para nós e sempre nos conduzirá no caminho certo, se estivermos dispostos a seguir. É uma história inspiradora de fé, coragem e esperança que continua a ser relevante hoje em dia. Vai ser maravilhosa essa lição. Nós vamos aprender ricas lições a respeito da palavra de Deus, baseados em Abraão, Sarai e Isaac e Agar. A história de Sarai e Abraão é um exemplo de que uma decisão precipitada pode ter consequências desastrosas. Ao tentar ter um filho através da serva Agar, eles geraram conflito e ciúmes entre as mulheres, expondo a fraqueza de Abraão em sua confiança em Deus. Essa história nos ensina a importância de esperar em Deus e confiar em sua vontade e planos para as nossas vidas e as nossas famílias. Quando agimos por conta própria, sem levar em conta a vontade de Deus, podemos criar problemas e conflitos desnecessários. Devemos lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós e devemos confiar em sua sabedoria, no seu amor para guiar as nossas escolhas e as nossas decisões. Glória a Deus, porque Ele nos dirige em todas as coisas. Glória ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem professamos, Redentor e Salvador nosso, Sumo Sacerdote Eterno e Sumo Pastor, que a bênção e a paz do Espírito Santo de Deus seja conosco por toda a nossa vida e por toda a sua vida. A doce paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangelica Galileia. É uma alegria e satisfação estar aqui mais uma vez, meditando nas Sagradas Escrituras juntamente com você. Jesus te ama e te quer bem, por isso procuramos fazer o melhor para ampliar o seu conhecimento e amor pela Palavra de Deus. Nosso objetivo é que você se encha do Espírito Santo, da Palavra de Deus e seja um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Fica até o final deste vídeo e você terá comentários, ilustrações e esboços. Assista duas ou três vezes para absorver bem o ensino da lição. Deixe o esboço da lição preparado para você. E para nos ajudar, pedimos para que deixe um comentário espiritual e bíblico na descrição. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para várias pessoas. Meu nome é Osmar Prado, sou pastor na Assembleia de Deus e Ministério do Belém, em São Paulo, no setor de Vila Fátima. Meu pastor local é o pastor Nesli Amarinho, meu pastor presidente é o pastor José Wellington Júnior, presidente da CGADB. E a você de todo o Brasil, que a paz de Cristo esteja para sempre na sua vida. E vamos à lição e uma ótima aula para você. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos para o tópico 1. Deus faz promessas a Abrão. O subtópico 1 tem por subtítulo, o encontro de Deus com Abrão. A história de Abraão é uma das mais inspiradoras e emocionantes da vida. Ele deixou a sua terra natal para seguir a voz de Deus e foi prometido que seria pai de uma grande nação. Abraão enfrentou muitas dificuldades ao longo do caminho, incluindo a falta de filhos. Mas Deus cumpriu a sua promessa de uma descendência numerosa quando Isaac nasceu. A espera de Abraão foi longa e desafiadora, mas a sua fé e confiança em Deus são um exemplo para todos nós. Ele teve que esperar muitos anos antes de ter um filho, mas nunca perdeu a esperança ou a fé em Deus. Em vez disso, ele continuou a confiar em Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento da sua promessa. A história de Abraão mostra que Deus é fiel em suas promessas e que sempre cumpre suas promessas, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Abraão enfrentou muitos obstáculos e dificuldades ao longo do caminho, mas sempre manteve a sua fé em Deus e outra coisa, nunca desistiu. A fé de Abraão é um exemplo para todos nós, especialmente quando enfrentamos tempos difíceis e incertos. A fé de Abraão é um exemplo para todos nós, especialmente quando enfrentamos tempos difíceis e incertos. Podemos aprender com a história de Abraão que devemos confiar em Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento das suas promessas. Com a fé e a confiança em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo em nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, vamos aqui agora para o subtópico 2, a dúvida diante da espera. A história de Abraão é uma fonte de inspiração e ensinamentos valiosos para todos nós. Embora ele seja considerado um homem de grande fé, também enfrentou momentos de dúvida e de incerteza. Abraão esperou muito tempo para ter um filho e, em alguns momentos, ele questionou se Deus iria realmente cumprir a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Essa história nos mostra que é comum passarmos por momentos de dúvida diante da espera. No entanto, é importante lembrar que Deus é fiel em suas promessas e que pode cumprir o que ele prometeu, mesmo que pareça improvável. Devemos ter fé e perseverança em nossas vidas e confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver claramente. A história de Abraão nos ensina que é preciso confiar em Deus, mesmo diante das dúvidas. A espera pode ser difícil e desafiadora, mas quando confiamos em Deus, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Devemos continuar a orar e buscar a Deus em todas as circunstâncias, acreditando que Ele tem um plano para as nossas vidas e que Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas. A história de Abraão também nos ensina sobre a importância da obediência e da disposição de seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significa fazer sacrifícios e enfrentar desafios. Ele deixou a sua terra natal e seguiu a vontade de Deus, mesmo sem saber que o futuro lhe reservava. Sua obediência foi recompensada com uma descendência numerosa e uma bênção que se estendeu por muitas gerações. Em resumo, a história de Abraão é um exemplo de fé e confiança em Deus, e mesmo diante das dúvidas e incertezas, devemos seguir o seu exemplo, perseverar em nossa jornada, sabendo que Deus é fiel em suas promessas e que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver claramente. Isto é motivo de dar glória a Deus hoje e sempre. Meus amados e queridos irmãos, vamos aqui agora ao subtópico 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. A história de Abraão é uma narrativa fascinante e nos ensina importantes lições sobre a fé e a confiança em Deus. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra natal e seguir em direção a uma terra desconhecida, onde Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Embora a promessa de Deus fosse imensa, Abraão teve que lidar com várias dificuldades e desafios ao longo do caminho. No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, Abraão permaneceu fiel a Deus, confiou em suas promessas, e Deus, por sua vez, foi fiel em suas promessas e concedeu a Abraão um filho, Isaac, e mais tarde, uma grande descendência. A história de Abraão nos lembra que a fé e a confiança em Deus são um processo contínuo e desafiador, mesmo quando Deus promete algo a nós. Além disso, a história de Abraão também nos lembra da importância de compartilhar a nossa fé com aqueles ao nosso redor. Abraão compartilhou a sua história e a sua fé com sua família e seus amigos, encorajando-os a permanecer firmes em sua caminhada com Deus. Da mesma forma, nós também devemos compartilhar a nossa fé com aqueles ao nosso redor, para encorajá-los e fortalecê-los em sua caminhada com Deus. Por fim, a história de Abraão nos ensina que Deus é fiel em suas promessas e que podemos confiar nele para cumprir o que ele prometeu. Embora possamos enfrentar desafios e dificuldades ao longo do caminho, podemos ter a certeza de que Deus está conosco e nos guiará através de cada situação, conforme buscamos, confiar e seguir a sua vontade. Que a história de Abraão nos inspire a confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas e a compartilhar a nossa fé com aqueles ao nosso redor. Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, está gostando do conteúdo? Você viu quanta coisa boa, bíblica, teológica, para enriquecimento espiritual e fortalecimento na sua fé? Isto é porque você é uma pérola nas mãos de Deus e um vaso escurrido para levar as boas novas da salvação para aqueles que estão fora da igreja, para aqueles que estão afastados da igreja, para a sua escola bíblica dominical. Você merece sempre o melhor. Fica por aqui até o final porque tem mais conhecimento para você. Se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like e vamos embora para o próximo tópico. Meus queridos e amados irmãos, vamos aqui agora para o tópico 2. Interferência no plano de Deus. Subtópico 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. A história de Abraão e Sarai é um exemplo marcante de como é importante confiar na fidelidade e capacidade de Deus em cumprir as suas promessas. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Sarai, sua esposa, decidiu tomar a iniciativa e sugeriu que ele tivesse um filho com a sua serva, Agar. Mas essa escolha não estava de acordo com a vontade de Deus e trouxe muitos problemas para a família de Abraão. Ao buscar a orientação de Deus em questões relacionadas à paternidade e à maternidade, o casal pode desfrutar da plenitude da bênção divina em sua vida conjugal e familiar. Quando confiamos em nossa própria sabedoria e esforços, podemos nos colocar em situações complicadas e que causam sofrimento. Mas quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos guiará no caminho certo. A palavra de Deus nos incentiva a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos ajuda a endireitar as nossas veredas e nos guia para um caminho de vida plena e satisfatória. Precisamos estar dispostos a seguir o plano de Deus para as nossas vidas e ter paciência para esperar que Ele cumpra as suas promessas. Em resumo, querido e amado irmão, a história de Abraão e Sarai nos ensina que precisamos confiar na fidelidade e capacidade de Deus em cumprir as suas promessas, buscar a orientação divina em questões importantes e confiar no Senhor de todo o coração para que Ele possa endireitar os nossos caminhos. Que possamos aprender com a história de Abraão e Sara a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Glória ao santo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui agora para o subtópico 2. Os dois vacilam na fé. Muitas vezes, meus irmãos, agimos por conta própria e tentamos interferir nos planos de Deus. Isso pode levar a consequências negativas. Isso acontece comigo, mas acontece com você também. Quando agimos impulsivamente e sem paciência, deixamos de confiar em Deus, seguimos nossos próprios caminhos, o que muitas vezes resulta em problemas e dificuldades, é a história de Abraão e Sara. É o exemplo disso. Quando Deus prometeu que eles teriam um filho, eles decidiam agir por conta própria. E Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar. Essa escolha trouxe muitas complicações para a família de Abraão e não estava de acordo com a vontade de Deus. Devemos confiar na vontade de Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas, sabendo que Ele tem um plano perfeito para mim e para a sua vida, para as nossas vidas. Quando agimos com paciência e confiança em Deus, podemos desfrutar da plenitude das suas bênçãos e ver o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. A palavra de Deus nos incentiva a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender da nossa própria convenção. Quando confiamos em Deus e seguimos os seus caminhos, somos guiados para um caminho de vida plena e satisfatória. Concluindo, irmãos, devemos lembrar que agir por conta própria e interferir nos planos de Deus pode levar a consequências negativas. Precisamos confiar na vontade de Deus, esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas e seguir os seus caminhos. Que possamos aprender com a história de Abraão e Sá, com a história bíblica de Abraão e Sá, a confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Irmãos em Cristo Jesus, vamos aqui agora para o subtópico 3. O problema da precipitação. A história de Abraão e Sarai nos mostra que a precipitação pode ter consequências graves e duradouras. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele e Sarai decidiram que não podiam esperar pelo cumprimento, dessas promessas e tentaram alcançá-la por conta própria. Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar, o que resultou em conflito e tensão familiar duradouros. O conflito entre judeus e árabes é visto como exemplo das consequências duradouras da precipitação de Abraão e de Sá. Ismael, o filho de Abraão com Agar, se tornou o ancestral dos árabes, enquanto Isaac, o filho de Abraão com Sarai, se tornou o ancestral dos judeus. A tensão entre esses dois grupos é um resultado direto nas ações precipitadas de Abraão e de Sarai. Abraão tinha o nome de Abraão antes de Deus mudar o seu nome e Sara tinha o nome de Sarai antes também de Deus ter mudado o seu nome. Por isso, às vezes, nós falamos Abraão e Sara e às vezes dizemos Abraão e Sarai. Meus amados irmãos, continuando neste subtópio 3, devemos sempre depender de Deus e buscar a sua orientação antes de tomar decisões importantes que afetam os nossos relacionamentos e família. Quando seguimos a vontade de Deus, podemos evitar conflitos desnecessários e ter paz e harmonia em nossos relacionamentos. A palavra de Deus nos incentiva a confiar no Senhor de toda corrupção e a não depender da nossa própria compreensão. Quando seguimos os caminhos de Deus, podemos evitar as consequências negativas da precipitação, tomar decisões que honram a Ele e trazem bênçãos para as nossas vidas e relacionamentos também. Em resumo desse subtópio 3, a história de Abraão e Sarai nos ensina que a precipitação pode ter consequências graves e duraduras. Devemos sempre buscar a orientação de Deus e seguir os seus caminhos para evitar conflitos desnecessários e honrar a Ele em nossas vidas e relacionamentos para glorificar o Santo Nome do Senhor. Glória a Deus! Já estamos chegando ao fim deste estudo bíblico, meus irmãos. Não sai daí, fique até o final. Continue assistindo até o fim, porque ainda tem mais comentário ampliado para você. Aqui não se trata só de conhecimento teórico, mas você já percebeu que tem muita aplicação prática para o nosso dia a dia. Conhecimento não tem preço, pois é algo que você levará para sempre na sua vida espiritual. E é tudo gratuito para você, aqui você não paga nada. Portanto, faça-me um favor, se inscreva no nosso canal, faça um comentário bíblico, saudável, espiritual, compartilhe com seus amigos, com pessoas interessadas e deixe o seu positivo, o seu like aí, para nos ajudar no crescimento do canal e levar a mensagem do Senhor para outras pessoas também interessadas neste mesmo assunto. Seja também um evangelista disseminando a palavra de Deus. E vamos embora para o próximo tópico. Meus queridos e abençoados irmãos, nós estamos agora no tópico 3. As consequências de uma decisão precipitada. Vamos aqui agora ao subtópico 1. O conflito na família de Abrão. Meus irmãos, aí na descrição do vídeo, você vai poder pegar o esboço desta lição para você utilizar na sua aula. E também, lá na descrição deste vídeo, você também poderá estar pegando ali o esboço para você utilizar nos seus estudos, para você explanar melhor a lição. Isso é gratuito para você, fica à vontade. Deus te abençoe. Continuando aqui no subtópico 1 do tópico 3, a história de Abrão e Sarai, um exemplo de como uma decisão precipitada pode resultar em conflito e tensão familiar. Quando Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com a sua serva Gar, ele cedeu a pressão e tomou a decisão de ter um filho por conta própria. Isso resultou em um filho, Ismael, mas também em tensão e conflito na família. Meus irmãos, ao tomar uma decisão precipitada, Abrão agiu com fraqueza. Ele deixou de confiar em Deus e em sua promessa de torná-lo pai de uma grande nação. Em vez disso, ele decidiu agir por conta própria, o que resultou em consequências negativas para a vida espiritual desta família. A história de Abrão e Sarai nos ensina a importância de confiar em Deus, buscar a sua sabedoria em todas as decisões que tomamos em nossas vidas. Devemos ser líderes espirituais em nossas famílias, seguindo o exemplo de Abrão e confiando em Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Quando confiamos em Deus, podemos ter certeza de que Ele está no controle de nossas vidas e que suas promessas serão cumpridas. Devemos ser pacientes, esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas, em vez de agir precipitadamente por conta própria e depois pagar um preço terrível. Em resumo deste subtópico 1, a história de Abrão e Sarai nos ensina a importância de confiar em Deus, buscar sua sabedoria e ser líderes espirituais em nossas famílias. Devemos evitar agir precipitadamente e sempre seguir a vontade de Deus em nossas vidas para que possamos evitar conflitos desnecessários, amargos e ter paz e harmonia em nossos relacionamentos, que é a vontade de Deus. E para isso, quando nós aplicamos em nossa vida espiritual, nós estaremos glorificando a Deus na nossa família. Meus queridos e amados irmãos, vamos aqui agora ao subtópico 2, a fraqueza de Abrão. A história de Abrão e Sarai nos mostra as consequências da decisão precipitada deles em usar Agar como meio de gerar conflito. A tensão e os conflitos que surgiram em sua família resultaram em ciúmes. A hostilidade de Sarai em relação a Agar acabou se sentindo pressionada e oprimida, o que tornou sua vida ainda mais difícil. Essa história bíblica de Abrão e Sarai nos lembra da importância de confiar em Deus e buscar sua sabedoria antes de tomar decisões importantes que afetam as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Devemos ser líderes espirituais em nossas famílias, segundo o exemplo de Abrão, que apesar de ter agido com fraqueza, buscou orientação divina e recebeu a bênção de Deus. Agindo com sabedoria e confiando em Deus, podemos evitar consequências negativas, amargosas, terríveis em nossas vidas e relações familiares e desfrutar da paz e da plenitude da bênção divina e glorificar o santo nome de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família. Benditos irmãos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, nós vamos agora para o subtópico 3 e último subtópico desta lição. Uma opinião equivocada acerca de Deus. A história de Abrão e Sarai nos ensina lições valiosas sobre a importância da fé e confiança em Deus em nossas vidas e relações familiares. Sarai, em sua falta de fé, tomou uma decisão precipitada para gerar um filho e não confiou na promessa de Deus, que Abrão seria o pai de muitas nações. Enquanto isso, Abrão foi fraco em persuadir Sarai a esperar em Deus e buscar a sua orientação. É essencial que os homens de Deus assumam o papel de líderes espirituais em suas casas, guiando as suas famílias com amor, paciência, sabedoria e oração, confiando na vontade de Deus e buscando a sua orientação em todas as decisões importantes da vida. Devemos aprender com as lições desta história e sempre confiar em Deus, buscando a sua vontade e seguindo os seus caminhos para evitar conflitos e tensões familiares e desfrutar da plenitude das suas bênçãos em nossas vidas. Glória ao Santo Móvel de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de riqueza e de sabedoria, pelo século dos séculos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui agora chegando à conclusão da nossa lição. A história de Abraão e Sarai nos ensina a importância de confiar em Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento das suas promessas. Quando agimos precipitadamente, deixamos de confiar na sabedoria e poder de Deus e tentamos resolver os nossos problemas com os nossos próprios meios. Isso pode levar a consequências negativas em nossas vidas e relações familiares como vimos no conflito gerado entre Sarai e Agar. Por isso, devemos sempre buscar a orientação de Deus em todas as decisões importantes que afetam as nossas vidas e famílias. Como líderes espirituais em nossos lares, temos a responsabilidade de guiar as nossas famílias com sabedoria, com amor, com paciência, com oração, buscando sempre a vontade de Deus e devemos confiar no Senhor de todo o coração e reconhecer que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Se agirmos com fé e paciência, podemos desfrutar da plenitude das bênçãos divinas em nossas vidas e evitar as consequências negativas, amargosas, terríveis de nossas próprias decisões precipitadas. Que possamos ser sábios e confiar sempre em Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida terrena e espiritual. Você viu como é importante e saudável a Palavra de Deus? Fizemos o possível para te entregar uma aula dinâmica, explicativa, com expulsos, ilustrações e muita prática de vida cristã para que você merece o melhor. Respeitamos você, não perca a próxima aula e deixe o seu comentário bíblico, amigado, incentivador. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, assista a próxima aula. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Legenda por Sônia Ruberti Amém.